Pessoal, assim, vou esclarecer de uma vez por todas para nunca mais se falar essa besteira que eu ouço muitas vezes em consulta, que é Doutor, essas vitaminas do grupo B não vão me engordar? Então, primeiro, gente, na verdade, as verdadeiras vitaminas é o complexo B. Complexo B que são aminas vitais, são substâncias vitais para a nossa saúde e que elas têm um grupo amina na composição. Então, as verdadeiras vitaminas são as vitaminas do complexo B. E, além disso, elas são as principais responsáveis pela nossa obtenção de energia, aquelas vias metabólicas que precisam da mitocôndria para a gente produzir o ATP, aquela nossa moeda de energia, dependem de vitamina B. Vitamina do complexo B, a vitamina B2, a vitamina B3, fundamentais para as nossas vias de energia. Além disso, participa da metilação, a vitamina B9, a vitamina B12, a vitamina B6, fundamentais para aquela via imprescindível de saúde, que é a via da metilação. Além disso, as vitaminas B1 também participam muito no metabolismo da glicose, ou seja, vitaminas do grupo B são vitais, fundamentais para o seu processo de saúde, que o seu processo de emagrecimento, para de falar que o complexo B engorda e você depois fica comendo pãozinho com achocolatado no pequeno almoço, tá bom? Utilize as vitaminas B no seu corpo de uma forma natural, principalmente, e, se necessário, com a indicação do médico, de uma forma suplementar, com um suplemento de qualidade. Então, isso ficou a dica aqui, muito importante para todo mundo, para quem quer treinar, para quem quer ter saúde, vitaminas do complexo B. Beijo!